Bom, nós vamos começar então. Boa tarde a todos, bem-vindos ao webinar de hoje. Meu nome é Márcia Castro, eu sou professora de demografia na Escola de Saúde Pública de Harvard e eu também dirijo o Departamento de Saúde Global e População e o Programa de Estudos de Brasil na Universidade. A nossa conversa hoje vai ser em português, com interpretação simultânea para o inglês. Basta clicar no botão interpretação na parte inferior da tela para acessar o canal. Bom, eu tenho imenso prazer de moderar a nossa conversa hoje com o Randolfo Rodrigues, senador do Amapá pela Rede Sustentabilidade e que atuou como vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Senador, muito obrigada por aceitar o nosso convite, dedicar um tempinho na sua agenda, que é bem complicada, como a gente sabe, para poder ter essa conversa conosco. Bom, para... Eu que agradeço, Márcia, a participação aqui é toda minha. Imagina. Eu que agradeço, Márcia, a participação aqui é toda minha. É uma honra estar com alunos de Harvard e estar com tão seleta bancada. Obrigada. Então, para participar dessa conversa, a gente tem um time realmente de primeira classe, é uma seleção brasileira aqui. Nós temos o Thiago Amparo, professor da FGV, Malu Gaspar, colorista do Globo, Miguel Lago, diretor executivo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde e Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam Brasil. Antes de começar, eu só queria avisar que esse webinário vai ser gravado, vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Todo mundo que se inscreveu vai receber um e-mail com o link da gravação. Nós vamos colocar também no chat os links para os nossos canais na mídia social, onde vocês vão ter detalhes sobre todos os eventos e informações atualizadas sobre o Dr. Class. Bom, vamos iniciar a nossa conversa. Bom, senador, antes de mais nada, eu já lhe agradeci por estar conosco, mas também quero lhe agradecer por todo o trabalho que os senhores e os demais senadores fizeram durante os seis meses árduos da CPI da Covid. Bom, lá se vão quatro meses a aprovação do relatório final, que sugeriu o indiciamento do presidente Bolsonaro e de outras 77 pessoas. Todos os documentos adicionais que foram solicitados pela Procuradoria-Geral da República já foram enviados, reenviados várias vezes, mas até agora ações concretas de andamento ainda não aconteceram. Apesar disso, nesses quatro meses que nós vimos novamente, foram decisões e falas que se distanciam dos fatos e da verdade, como, por exemplo, a saga para a aprovação da vacina infantil. Eu gostaria de começar essa conversa pedindo que o senhor nos diga ou refletisse um pouco quais são os próximos passos, ou seja, é uma nova CPI, é alguma forma prevista por lei de pressionar o Procurador-Geral da República? O que pode ser feito? O que a população brasileira pode esperar? Márcia, eu vou dividir em duas partes. Primeiro é o seguinte, eu defendo, advogo por uma nova comissão parlamentar de inquérito, busquei, tenho buscado coletar assinaturas para isso, embora alguns pensem, imaginem que, ora, se não conseguimos a responsabilização na primeira, como conseguimos a responsabilização na segunda. É importante sabermos que nós não conseguimos a responsabilização na primeira, o fato de ainda não termos conseguido a responsabilização na primeira, não significa que os crimes não foram cometidos. Nós temos crimes gravíssimos que, se não bastassem as provas que nós coletamos, entregamos ao Ministério Público, serviria de diagnóstico e como prova material tudo que foi visto pelos brasileiros ao longo da condução da pandemia. O fato dos primeiros crimes não têm sido ainda responsabilizados pela inércia, pela omissão do Ministério Público, sobretudo da Procuradoria-Geral da República, lembrando que no nosso ordenamento jurídico o judiciário é inerte, o Ministério Público não, tem o dever de agir. Ao que pese não ter sido apurado, se nós não fizermos a investigação dos novos crimes que foram apurados, que foram ocorreram após a CPI, nós não teremos um material probatório para ampliar a responsabilização daqueles que foram, inclusive, responsáveis pelos primeiros crimes. Márcia, eu defendia ao final da CPI da pandemia, eu defendia que a CPI não se encerrasse, ela continuasse funcionando, porque somente a continuação da somente a continuação da comissão parlamentar de inquérito, naquela oportunidade, naquela circunstância, poderia continuar com um mecanismo de pressão sobre o governo para que ele não viesse a cometer novos crimes. Lamentavelmente, houve uma compreensão que a CPI tinha que se encerrar e tinha que apresentar o relatório sobre o que havia sido feito. É por isso que eu defendo a instalação de uma nova comissão parlamentar de inquérito, porque tiveram crimes novos, ocorreu o atraso da vacinação infantil. O Brasil é um dos últimos países que tem vacinado as suas crianças, que tem uma das médias mais baixas no mundo na vacinação das suas crianças. Isso não é dito por mim, Márcia, líder da oposição do Senado Federal. Isso é dito pelo presidente da, pelo diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em depoimento do Senado Federal, doutora, o almirante Antônio Barra Torres. Ele apresentou dados que mostram a tragédia do atraso da vacinação de crianças em nosso país. Para você ter ideia, hoje aqui no meu estado, onde estou, aqui em Macapá, nós temos só 8% das crianças vacinadas. Até bem pouco tempo, 70% dos leitos de UTI ocupados eram de crianças. Ainda hoje, embora esse número de UTI tenha diminuído, nós ainda temos o que tem de leite de UTI ocupado está sendo ocupado por crianças. Isso não ocorreu de forma à toa, isso ocorreu de forma deliberada. Houve um atraso sequenciado do governo na vacinação das crianças e houve uma ação orquestrada e organizada de sabotagem à vacinação das crianças. Eu acredito que se nós tivéssemos uma CPI se a CPI tivesse tido continuidade, o senhor Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, pensaria duas vezes em insistir em um crime como este. Lamentavelmente, não foi o que ocorreu. Quanto à responsabilização pelos crimes que já foram cometidos, eu defendo que nós temos que utilizar todos os mecanismos que forem necessários respeito à Procurador-Geral da República. Estamos dando ao senhor Procurador-Geral da República o benefício do intervalo. Veja, e aqui uma rápida, para ouvir os próximos questionamentos, uma rápida digressão cronológica. Dia 27 de outubro, a CPI concluiu os trabalhos. Dia 28 de outubro, aliás, dia 26 concluímos os trabalhos. Dia 27 entregamos o relatório ao Procurador-Geral da República. Dia 3 de outubro, o Procurador-Geral da República pediu as provas. No mesmo dia 3 de outubro, nós entregamos um HD com provas. Ele disse que esse HD de provas era insuficiente, que precisava da individualização. No dia 9, aliás, 3 de novembro, depois no dia 9 de novembro, 27 entregamos, 3 de novembro entregamos as provas. Dia 9 de novembro, nós fizemos a individualização das provas ao Procurador-Geral da República. O que é a individualização das provas, Márcio? Jair Messias Bolsonaro, os crimes que cometeu foram tais. Quais são as provas para o crime? Clicava no HD e tinha lá a descrição dos crimes todinhos. Passou 100 dias para ele mandar um representante, uma comissão de procuradores lá comigo. E depois dessa comissão de procuradores, reuni comigo e com os senadores Omar Aziz e Renan Calheiros. que inclusive, reunião que inclusive foi muito bem noticiada depois pela competente jornalista Maru Gaspar, que nos dar a honra de estar nessa bancada aqui a indagar, a me questionar. Então, fizemos essa reunião. A direção da CPI, eles vieram dizer essa reunião que precisava, além da individualização das provas, descrever qual era a prova para aquele crime determinado. Ou seja, Jair Messias Bolsonaro, crime de epidemia. Onde estão as provas de crime de epidemia? Nós fizemos isso há duas semanas. O senhor Procurador-Geral da República precisou de tudo isso para chegarmos até aqui. A Procuradoria da República da primeira instância e o Ministério Público Estadual de São Paulo não precisou de tudo isso. Já encaminhou procedimentos que fez. Na Procuradoria da República da primeira instância do Distrito Federal, na Procuradoria da República de Brasília, tem uma ação civil pública, Márcia, pedindo a indenização de 62 bilhões de reais à união para as vítimas da pandemia. Não foi sequer pedido esse aparato de provas que o Procurador-Geral da República nos fez. E olha, nós, do senhor Procurador-Geral da República, a gente gostaria de metade da agilidade que ele tem tido para instaurar procedimentos contra membros da CPI, nós gostaríamos de metade da agilidade que ele tem para dar encaminhamento a petições do vereador Carlos Bolsonaro contra membros da CPI, se a gente gostaria dessa mesma agilidade dele em relação ao relatório que está lá há mais de 100 dias. Você me pergunta o que é que nós faremos? Vamos aguardar a última entrega de provas. Eu sei que eu sou, nesse instante, uma voz quase que solitária no Senado, mas não está fora de cogitação pedir o afastamento do Procurador-Geral da República ou uma investigação, seja no Senado Federal, seja no Supremo Tribunal Federal, como já fiz. Eu repito, eu tenho sido assim e isso não me apraz, eu não falo isso com regozijo, eu não faço isso me vangloriando, eu tenho sido uma voz quase solitária nessa insistência. Eu repito, eu não faço isso com regozijo e não faço isso me vangloriando, mas faço, porque eu acredito que nesse momento é o dever do que tem que ser feito. Obrigada, senador. Bom, vamos começar com o Tiago. Tiago, obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Marcia, pelo convite. Um prazer, meu nome aqui, senador Randolph. A minha pergunta é relacionada à questão indígena. No relatório da CPI, os bastidores do relatório da CPI, se discutiam muito sobre enquadramento como crime contra a humanidade, como genocídio e alguns povos indígenas, inclusive que apresentaram o relatório antes do relatório final da CPI da pandemia, alegando genocídio indígena, muitos indígenas ficaram frustrados com o relatório final, que não especificamente fala de genocídio indígena. Então, na sua opinião, senador, a CPI falhou como um todo em endereçar a questão indígena no contexto da pandemia? E para quem está aqui na audiência que não é brasileira, um exemplo muito concreto é em julho de 2020, quando o presidente da República vetou a obrigatoriedade de distribuição de água para povos indígenas durante o contexto da pandemia. Então, qual a sua avaliação do tratamento pela CPI da questão indígena e do questionamento sobre se poderia se qualificar como genocídio ou não? Tiago, eu defendia que deveria ser selo, mas, enfim, a CPI é uma investigação parlamentar, que eu preferiria que não fosse, viu, Tiago? Se a Procuradoria-Geral da República tivesse cumprido o seu papel, se assenhorar do material que o próprio Ministério Público Federal, ao longo da pandemia, reuniu, a Procuradoria-Geral da República teria que ter conduzido a investigação. Seria, inclusive, do ponto de vista técnico, mais adequado, não tendo na omissão da Procuradoria-Geral da República, coube ao Parlamento Brasileiro, através da instituição que pode, por uma comissão parlamentar de inquérito, fazer e cumprir esse papel. Mas é uma investigação de natureza parlamentar, e é uma investigação que tem as virtudes, mas também as vicissitudes da composição política. Eu defendia a tipificação, a caracterização desse tipo penal, mas, para construir maioria, não foi possível isso. Outros colegas, membros da CPI, que compunham a maioria, que deu estabilidade ao funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, tinham opinião diversa. E nós tínhamos que construir um consenso sobre isso, porque pior seria se não tivesse nenhum tipo de caracterização. Então, Tiago, embora não tenha a caracterização de genocídio, é importante lembrar que nós fizemos a caracterização e a edificação do crime de lesa humanidade, artigo 5º do Estatuto de Roma, que responsabiliza, inclusive, o seu presidente da República, junto ao Tribunal Penal Internacional. Relatório este, que, inclusive, já está no Tribunal Penal Internacional desde o último dia 25, 26 de janeiro. se é o melhor juízo e data, para ser exato, na data do protocolo que fizemos. Então, ao que pese não ter caracterização de genocídio, é importante destacar que tem lá o crime de lesa humanidade. Os mutantes acabam tendo a mesma pena, a mesma responsabilização e a responsabilização dos culpados por esses crimes. Ótimo. Kátia, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite para estar aqui, senador Randolph. Um prazer vê-lo novamente. A participação toda é minha, Kátia. Eu queria retomar um pouco o relatório, o resultado do relatório, e quando o relatório foi dividido nas responsabilidades específicas. Para quem acompanhou a CPI, e nós tivemos essa oportunidade de acompanhar com regularidade, tem dois atores que tiveram um papel importante no que a gente viveu e na irresponsabilidade que a gente viveu com relação a um enfrentamento da CPI. E que esses dois atores não estão fortemente colocados no relatório final, e eu queria ouvir sua opinião sobre eles. Um, são os militares. Tiveram um papel-chave no desastre que aconteceu no Brasil. O outro é o ministro da Economia. Um dos argumentos principais, por um ano ou mais, foi todo o tema da economia. A polarização ou a disputa entre economia e saúde pública que foi alimentada fortemente pelo ministro da Economia. Por que o relatório não foi tão incisivo sobre esses dois atores no processo das mais de 640 mil mortes que nós tivemos no país? Cátia, as razões para esse fato são as mesmas que eu relatei aqui para Tiago. Não quero aqui fazer ou tirar o corpo fora da responsabilidade, porque, ao final e ao cabo, a decisão do relatório foi a decisão coletiva. Mas é meu dever também, a bem da verdade, destacar que, mais de uma vez, eu insisti na necessidade da convocação do ministro da Economia à Comissão Parlamentar de Inquéria. Tem vários requerimentos meus que não chegaram a ser apreciados nisso, sob a alegação dos colegas de um temor que a investigação da CPI contaminasse a economia. Ora, se tem um caso que tem prova gritante e tem que ser, em algum momento, objeto de investigação, é a responsabilidade do Ministério da Economia na condução da pandemia. Tem documento que dá conta disso, de que aquela lógica de que não poderia parar a economia foi uma lógica pautada, inclusive, pelo próprio Ministério da Economia. Cheguei a propor a convocação, chegamos a aprovar a convocação, pelo menos, Secretário de Política Econômica, mas não conseguimos ouvi-lo no âmbito da CPI. No caso do ministro de Estado da Defesa, o general Braga Neto, nós advogávamos a necessidade dele ir à CPI nem tanto pela condição de ministro da Defesa, mas pela condição de condutor do Ministério da Defesa. Eu acho... Aí é uma questão que vai além, Kátia, da própria investigação sobre a pandemia. Na questão do parlamento, o fato de nós não termos convocado o senhor ministro da Defesa, o general Braga Neto, no meu entender, deu um sinal de fragilidade do parlamento, de fraqueza do parlamento. Esse sinal de fraqueza pode ser cobrado agora. Quando alguns... Certo dia, eu estava conversando com um colega senador em que ele demonstrava preocupação pelo fato de um general, ex-ministro da Defesa, um general do Exército, da Reserva do Exército hoje, não ter aceito o convite do ministro Roberto Barroso para assessorar o processo de acompanhamento das eleições deste ano no Tribunal Superior Eleitoral. E eu acho que nós... Entre os nomes cogitados para compor a chapa com Jair Bolsonaro nessa eleição está o nome do Jair Abraga Neto. Esses dois são sintomas, são alertas que devem chamar a atenção de todos os democratas para o estresse que pode ser o resultado da eleição deste ano se não vier a ter o reconhecimento das eleições para o Jair Bolsonaro. Eu aproveito que estou falando com uma distinta plateia, com um grupo célebre de jornalistas, de pesquisadores e com uma plateia qualificada de Harvard para trazer aqui para vocês um alerta. Não estou falando... O não reconhecimento do resultado democrático das eleições de 2022 no Brasil não é uma possibilidade, é uma probabilidade. É um risco real e imediato. E eu acho que, ao passo em que nós não convocamos... Tudo bem que no relatório final, Cátia, está lá iniciado o Jair Abraga Neto, mas o fato de não tê-lo convocado, a prestada com o apoio de ter tido uma sessão a esse tipo de pressão, acho que foi um erro e um tido que eu espero que a história nos absorva. A história nos absorverá ao passo em que ocorra o que eu rogo a Deus que aconteça ao final das eleições deste ano, que é o reconhecimento, o resultado das urnas e a democracia brasileira passar pelo que eu considero que é o maior teste de sua história. Não estou falando que é o maior teste desde 1988 na regra da democratização, não. Passar por Jair Bolsonaro é o maior teste da democracia brasileira de toda a sua história. De toda a sua história. Superar é o maior teste da sua história. Depois, superar as marcas do bolsonarismo, isso é algo que ficará para a nossa existência. Nós vivemos o terror. Nós vivemos o terror. não só nesses dois anos de pandemia, nesses anos de governo de Jair Bolsonaro. Nós vivemos... Não é uma lógica de governo de direita ou de governo de extrema direita. É uma lógica de um governo fascista. O que é um governo fascista? É um governo que vive cultuando a morte, que é obcecado pela morte, que tem a morte como objetivo. A morte em sentido direto, como nós vimos durante a pandemia, a morte com propagações do tipo morreram tantos e daí essa pressa pela vacina não se justifica. Eu não sou corveiro e outras declarações tantas da parte do presidente da República. A morte, do ponto de vista simbólico, que é o que ocorre com a Amazônia, onde eu estou, que é o que ocorre com os povos indígenas, que o Tiago destacou aqui, que tem sido, não só na pandemia, mas vítima de uma política de genocídio, ainda ontem ele fez mais uma declaração nesse sentido. Ele disse que tem que buscar fertilizantes nas terras indígenas, com a crise do fornecimento de fertilizantes da parte da Rússia. A morte da cultura brasileira. Quantos nomes da nossa cultura nos deixaram nesse período e sequer teve a maior menção de luto da parte do presidente da República? Paulo Gustavo é só um dos exemplos e tantos outros que ocorreram. Então, nós estamos vivendo com um governo que cultua a morte, com a pior experiência fascista da nossa história e que deixará marcas indeléveis na vida nacional para o pós-eleição e para o sempre. Superar Jair Bolsonaro é um dever para com a nossa democracia e não será fácil. E não será fácil. Eu fico feliz de estar falando com um prestigiado dos colegas e desculpa por ter me estendido, mas é necessário aqui trazer esse alerta. Está na pauta e na agenda e, lamentavelmente, está sendo conspirado todo dia corromper a democracia brasileira. Jair Bolsonaro não é alguém que namora com a ruptura democrática. É alguém que pensa diariamente na ruptura democrática. No fechamento do Supremo Tribunal Federal, na derrota institucional, no fechamento do Congresso Nacional, na superação das liberdades democráticas. Ele se encontrar com Vladimir Putin não é a busca, não é a busca pelos fertilizantes brasileiros. Ela é a busca por uma ação identitária. A perseguição para que a conspiração que o governo russo fez no caso das eleições que ocorreram aí nos Estados Unidos, que resultou na eleição de Donald Trump, venha a acontecer aqui. não é à toa que eu pedi a investigação do Supremo Tribunal Federal, não é à toa que algumas pessoas, alguns, a Malu sabe disso, me acham que eu sou o chato do Supremo Tribunal Federal. É porque é a única coisa que resta. Reagir a isso. A quadra histórica que estamos vivendo é uma quadra histórica sobre, depois de 2022, existir parlamento ou não? Existe democracia ou não? Existe Brasil como país democrático ou não? Desculpa se eu me estendi, mas esse alerta, eu acho que é necessário aqui fazer. Esse é um ponto importantíssimo. Ainda bem que o senhor mencionou isso, porque o retrocesso de quatro anos vai levar décadas para a gente conseguir voltar, não é nem melhorar, é voltar o que a gente estava antes de tudo isso. Bom, e já que a gente está falando em democracia, ninguém é melhor do que o Miguel para fazer a próxima pergunta. Obrigada por estar aqui, Miguel. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite. Olá a todos. Sandor, boa tarde. Eu queria, enfim, saudá-lo pelo extraordinário trabalho que o senhor conduziu ao longo da CPI. Eu acompanhei muito. E eu, para ficar nessa questão da democracia, da ruptura institucional, queria fazer uma pergunta. O senhor que analisou realmente os atos da presença da República, do governo, de cima para baixo, ao longo desse ano passado inteiro, me tira uma dúvida. O Covid deu uma desculpa extraordinária para todos os autocratas do mundo que o Bolsonaro admira. Então, o Modi trancou tudo na Índia, o distanciamento social, que é necessário, evidentemente, por questões de saúde, mas também servia como excelente desculpa para você transformar e criar estados de exceção, que são muito interessantes para governos com tendência autoritária, como, certamente, o governo Bolsonaro é também. A minha pergunta é por que o Bolsonaro não aproveitou, quer dizer, a sua leitura pessoal, por que raios o Bolsonaro não aproveitou isso para justamente implementar uma política de distanciamento social que, inclusive, favorecesse a ruptura institucional, o estado de exceção, que ele, evidentemente, almeja? Por que ele deixou, ele quis se associar ao vírus e ajudar o vírus a se propagar e matar tantos brasileiros e brasileiros? Miguel, o que me parece, em perspectiva global, existem autocratas com percepções distintas sobre o que veio a ser a pandemia. Lembremos, a posição de Bolsonaro se assemelhou muito à posição do líder bielorrusso, não à toa, agora, aliado de Putin nessa jornada contra... nessa criminosa jornada contra a Ucrânia. aliás, criminosa jornada, que me permita aqui um rápido parênteses, se existe um dever democrático e civilizatório da humanidade nesse momento, é ser solidário ao povo ucraniano. Eu acho, às vezes, em causa espécie, em causa espanto, quando vejo de lados distintos. eu até compreendo do ponto de vista do fascismo brasileiro o comportamento de Jair Bolsonaro de apoio a Putin. Eu não compreendo quando os setores ditos progressistas começam a ter, a namorar posições desse tipo. Então, em relação a isso, tem que ter uma posição clara e firme. Então, voltando à sua pergunta, eu acho que tem posturas diferentes em relação aos autocratas do mundo. O líder bielorrusso, por exemplo, ele se comportou muito parecido com o Jair Bolsonaro. Existiam, eu acho, que líderes autoritários, no caso, por exemplo, da Rússia. os números da pandemia na Rússia nunca ficaram muito esclarecidos, nunca foram esclarecidos. Então, eu acho que tiveram comportamentos distintos da parte dos autocratas. Eu acho que o caminho optado como o fascismo brasileiro, o bolsonarismo, ele é pautado também por uma lógica de negacionismo da globalização, de negacionismo, da ciência e é pautado numa lógica também científica de negação, eu acredito que isso que justificou as atitudes cometidas no caso brasileiro pelo presidente da República. Justificou, inclusive, essas atitudes de conflagrar o país, chamar uma... Eu sempre costumo, Miguel, fazer uma comparação, fazer uma remissão histórica. O vírus, nós tivemos notícia do vírus, em fim de fevereiro de 2020, no Brasil. Tem significado diagnóstico o fato do vírus ter chegado no Brasil depois de ter dado uma volta ao mundo. Então, nós tínhamos todos os elementos para saber o que fazer aqui no Brasil. Eu recordo que no dia 9 de março, no Congresso Nacional, teve uma reunião com todos os líderes partidários que eu estava presente, com a presença do ministro Paulo Guedes e do ministro Henrique Mandetta. Naquele momento, sobretudo, o ministro Henrique Mandetta nos alertava para a gravidade do que estava por vir no início da pandemia. Eu lembro que os primeiros a pedir a palavra naquele encontro foram exatamente os líderes da oposição, no Senado, no meu caso, e o colega, companheiro, Alessandro Molon, líder da oposição na Câmara. Nosso discurso, inclusive, foi um início sem nós combinarmos. Nós recebemos para os ministros Alexandre de Moraes e os ministros Paulo Guedes ato falho, mas às vezes também nem tão falho, conforme as circunstâncias atuais. Aos ministros Paulo Guedes e ao ministro Henrique Mandetta. Ministros, informe ao senhor presidente da República que, a partir de agora, não existe mais governo na oposição. Nós estamos juntos para o enfrentamento. Comece logo tirando. Naquela época, tinha um PLN de 30 bilhões que o Centrão queria abocanhar. Nós dissemos, comece tirando esses 30 bilhões e coloque ele para o enfrentamento da pandemia. Ao passo que, naquele momento, Paulo Guedes disse, não, com 5 bilhões eu resolvo. Na verdade, no final das contas, 2020, eu preciso de um trilhão para resolver. Nem os 50 bilhões que nós alegávamos que deviam ser destinados foi, nem os 5 bilhões que ele disse que seria o suficiente acabou sendo. Daquele período, Miguel, até existiu uma espécie de consenso horário-brasileiro. Vamos trabalhar juntos. Não pode existir governo e oposição. Não pode existir governo e oposição. Não pode existir governo. Não pode existir governo. Desculpa, ocorreu uma falha aqui. Não pode existir governo nem oposição nesse momento aqui. Naquele momento, nós advogávamos isso. Quando foi que esse consenso foi rompido? Quando é que esse consenso, houve a ruptura com esse consenso? No dia 21 de março, quando o presidente da República faz uma cadeia de rádio e televisão e diz o seguinte, olha, não passa de uma gripezinha, está ok? Não passa de uma gripezinha e se resolve com cloroquina. Ali foi rompido o consenso e criou-se a conflagração nacional. Se criou uma guerra civil com governadores, com prefeitos, se dividiu a sociedade brasileira, separou empresários do restante da questão da saúde pública, separou a economia e saúde que deveriam ser enfrentadas juntamente. Ou seja, nós vivemos durante uns dez dias um consenso que foi rompido pelo próprio presidente da República. Acho que só se justifica isso com o negacionismo que existia e com o caráter, me permite aí dizer, tosco. Nós temos o pior tipo de fascista. Nós temos sobre o governo no Brasil um fascista tosco, não é um fascista elaborado. Outros casos, outros tipos de fascistas que você, por exemplo, pode fazer referência, pelo menos são fascistas sofisticados e elaborados. Não é o caso brasileiro. Obrigada. Bom, para fechar essa primeira rodada, Malu, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, fiquei aqui, agora eu juntei três perguntas para fazer. E agora? Como é que eu faço? Vamos falar essas três que você tem crédito. Não, vou pela primeira. Enquanto o senhor falava, me ocorreram várias coisas que eu gostaria de saber sobre a CPI, especialmente sobre os bastidores da CPI, mas eu vou pela primeira que depois eu vou ficar me sentindo mal de não ter feito a pergunta. Que é o seguinte, a gente começou a ir falando sobre a responsabilização, sobre essa espécie de frustração que eu acho que todo mundo, toda a sociedade tem em relação aos crimes cometidos na pandemia. E eu me lembro de um episódio que ocorreu em agosto no meio da CPI, que foi a eleição, a recondução do Procurador-Geral da República ao cargo em agosto, no final de agosto de 2021. E eu mesmo relatei no bloco do jornal Globo uma visita que o Augusto Aras fez a vocês para discutir e explicar como que tinha sido a atuação dele até então. E ele falou algumas coisas que eu agora estava me lembrando enquanto vocês falavam sobre a responsabilização dos crimes das pessoas que cometeram crimes na pandemia. Ele disse que, em um momento, ele não podia garantir que ele fosse perseguir os culpados porque ele estava amarrado em relação a essa atuação por causa da recondução dele ao cargo. Como quem diz? Depois que eu for reconduzido, eu posso então atuar com mais força, com mais agressividade. E depois disso, três dias depois dessa visita, ele foi reconduzido com o voto, inclusive entusiasmado de alguns dos membros da CPI, membros importantes da CPI. E depois assumiu o cargo e continua, como a gente vê, tendo uma atitude de omissão, de inércia, muitas vezes até de combate direto com a CPI, como se o que a CPI descobriu não tivesse valor para ter consequências, que é o que a gente viu agora recentemente. Então, eu queria saber o senhor, o senhor já falou sobre o Braga Neto, sobre outras coisas que o senhor acha que a CPI poderia ter sido mais enfática, mais assertiva e não foi. Eu queria saber em relação a sua sensação sobre como foi a CPI. Qual era, hoje olhando para trás, qual era o efetivo compromisso dos membros da CPI com o resultado dela mesma? Se você sabe que aquela pessoa, que aquele procurador, aquela autoridade, não tem um compromisso com a CPI, e você vota nele, trabalha pela recondução dele, afinal, qual era o real compromisso dos seus colegas com o propósito maior da CPI? Como que você avalia isso hoje? Malu, bom, dois aspectos. Primeiramente, o seguinte, se eu acho que você tem conhecimento, óbvio, mas eu faço questão de ressaltar. No futuro, quando eu tiver que escrever como historiador que sou sobre essa quadra terrível que nós estamos vivendo, algumas honras e glórias eu vou ter. Uma delas é, por exemplo, em nenhum das duas oportunidades ter votado no senhor Augusto Aras, não vou ter na primeira vez na sua condução, naquela oportunidade não vou ter porque eu achava uma corrupção sobre a lógica da construção e estruturação do Ministério Público, que era a subversão sobre a lista tríplice que havia sido consensuada, pelo menos, desde 2002. Mas não somente por isso, eu acho que, inclusive, a Constituição possibilita ao presidente da República a escolha do membro que vai dirigir o Ministério Público, do Procurador-Geral da República. Mas a escolha como foi feita naquele momento, sem nenhuma mediação e sem ter ninguém com identidade com a autonomia do Ministério Público, eu achava, eu considerava aquilo uma subversão do papel que o Ministério Público poderia vir a cumprir. a primeira vez eu voltei em conta por conta disso. Na segunda, eu só reelejo alguém para um posto se o serviço que ele prestou tenha justificado isso. Eu poderia ter sido convencido do contrário. Não fui. Do ponto de vista do compromisso com o resultado final do CPI, eu sentia, pelo menos, os sete colegas que votaram no relatório final, somado com pelo menos dois ou três ou quatro colegas que foram suplentes, eu sentia um compromisso eficaz com isso. Eu atribuo a recondução do doutor Aras, eu repito, com o meu voto contrário e de outros nove colegas, a uma análise que eu considero enviesada da parte da maioria dos colegas, uma análise equivocada. O que ocorreu? Boa parte dos colegas tinha uma análise crítica à atuação do Ministério Público no período histórico anterior, sobretudo em tocante à Operação Lava Jato e tinha tido um descrédito a partir das revelações que teve por parte da Operação Lava Jato. Embora eu possa dar razão para algumas percepções desse sentido, eu acho que houve uma análise do tipo vamos jogar água suja fora e acabaram jogando bebê dentro. Eventuais excessos do Ministério Público não poderiam implicar em ordenar o Ministério Público à inércia e à omissão. Foi o que ocorreu. Então, eu separaria, eu diria que esse tipo de a recondução... Prevaleceu a vingança em relação ao Ministério Público? Só para eu entender, prevaleceu... Prevaleceu. Prevaleceu. É a máxima, vou utilizar aquela máxima, Malu. Eu acho que jogaram, ao invés de jogar água suja e manter o bebê, jogaram água suja com o bebê junto. Fora. O Ministério Público é uma instituição indispensável. Acabaram... E houve, eu acho que o retrocesso que ocorreu em relação ao Ministério Público hoje, esse vai ser um retrocesso histórico. Eu acho que não sei nem se superando o Bolsonaro, nós vamos conseguir restaurar o papel de autonomia e independência que o Ministério Público teve no passado. E eu atribuo isso, Malu, teve assim, uma espécie de... Eu concordo com você, uma espécie de vingança da classe política. Mas teve também erros cometidos pelos próprios colegas do Ministério Público. Quem está falando isso, Malu, é alguém que, na década passada, mais defendeu o Ministério Público, modéstia a parte do Congresso Nacional. Pode ter tido no Congresso Nacional década passada alguém que defendeu o Ministério Público, tanto quanto eu, mais do que eu, não tem. O Ministério Público vai ter um retrocesso institucional atroz. Está tendo hoje e continuará tendo pelos próximos anos. A responsabilidade dela. Tem culpa da classe política? Pelas notórias razões que aqui observamos? Tem. Mas tem culpa também. Eu acho que os próprios colegas procuradores da República têm que fazer a sua autocrítica. Porque tem que fazer a sua autocrítica sobre acesso no passado e muitos têm que fazer a autocrítica sobre a omissão de hoje. Onde é? onde estão as instituições de controle do próprio Ministério Público quando tem as omissões doutoradas? Onde estão as associações de classe do Ministério Público? Tantas. Algumas delas, inclusive, que honradamente me ofereceram e eu tenho encomendas. A atuação delas é só as faltas corporativas? A atuação delas será que não é a defesa das prerrogativas que o Ministério Público tanto acalenta? De instituição independente e dispensável à justiça, defensor de direitos difusos e coletivos? Onde elas estão no dia de hoje? Qual é o que elas cumprem? Eu estou quase igual ao anúncio do Globo Repórter. Por onde andam? Como vivem? Onde se alimentam? Por onde estão? Então, assim, o retrocesso da parte do Ministério Público tem uma dupla responsabilidade aí. Tem que fazer autocrítica da classe política, mas também eu acho, eu espero que tenham colegas do Ministério Público me ouvindo, porque essa crítica não é uma crítica em paredes, é uma crítica aberta que faço, porque eu acho que tem reflexão. Porque, veja, onde estão quando, às vezes, a Procuradoria-Geral da República é utilizada como instrumento de vindicta privada, como, às vezes, é utilizada contra opositores do governo. Ora, Malu, eu, na década passada, eu condenava os meus colegas do Senado quando rejeitavam procuradores da República porque eram vinculados ao Procurador-Geral da República, eram vinculados a esse ou aquele, sem ver o currículo do Procurador da República que estava sendo indicado para um cargo do CNP ou no CNJ e dizia o Senado não pode ser objeto de vindita privada. Hoje, eu vejo a Procuradoria-Geral da República sendo objeto de vindita privada, a Polícia Federal ser aparelhada. Enfim, cadê as vozes? Onde estão? Por que não reclamam? Por que ficam? Qual é o medo? Qual é o receio? Malu, essa quadra histórica, se Deus quiser, vai passar. Eu acho que tem três grupos que serão apresentados depois dessa quadra histórica. Aqueles que estavam do lado da tragédia, da destruição institucional, da destruição de vidas, enfim, da destruição do país, do projeto de nascimento do Brasil enquanto projeto de nação. aqueles que resistiram e aqueles que se omitiram. Eu advirto os que se omitem. Os que se omitem estarão no mesmo, estarão junto do primeiro grupo. Estarão junto do mesmo grupo. Lembram a célebre frase de Edmund Burke, ao fim da experiência nazista na Segunda Guerra Mundial? O que me assustava, o que me assustava não era o procedimento dos maus, era a omissão dos bons. eu acho a reflexão de Burke nunca foi tão atual e necessária como para o Brasil de hoje. Bom, vamos lá, gente, vamos fazer mais uma rodada. A gente tem meia hora, então, Thiago. The Flash. Vou procurar também ser mais breve, Márcia, para dar tempo para todo mundo. Ótimo. Senador, acho que um outro aspecto do relatório que eu queria que o senhor comentasse é com relação a atores privados. Então, a gente teve várias denúncias relacionadas a preventive sênior e discussões sobre o papel de outras empresas na promoção do martício morticínio na pandemia. Como que o senhor vê o relatório da CPI? E o que foi discutido na CPI? O senhor acha que foi bem conduzido ou se foi um debate perdido ali na CPI? Engatou um pouquinho aqui a conexão, você pode repetir desde o começo? Claro. Claro. Senador, acho que um outro aspecto importante com relação à CPI é o seu enfoque também nos atores privados. Foi mencionado a discussão sobre a preventive sênior e outras empresas e a sua eventual participação no morticínio da pandemia. E eu queria perguntar a opinião do senhor sobre a condução desse aspecto pela CPI da pandemia, se a CPI da pandemia conduziu bem ou se, como alguns críticos dizem, deu espaço muitas vezes para uma discussão que não tinha uma clareza do seu rumo. E como que o senhor vê essa discussão? E engatando, como a Malu fez também três perguntas, engatando também uma pergunta relacionada a isso, que é justamente como que o senhor vê a condução da pandemia com relação a casos de corrupção, se a CPI da pandemia se perdeu nessa condução dos debates sobre eventuais casos de corrupção? Bom, Tiago, começando então do fim dessa pergunta para o começo. Sobre a corrupção, eu acho que foi um dos pontos altos da investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito, do Sede Covê. Veja, se não fosse a CPI, nós não saberíamos que estava em curso um golpe de 1 bilhão e 600 milhões de reais, que era o golpe da vacina, da Covaxin, precisa. Aliás, a CPI que descobriu que enquanto nós tínhamos uma média de quase 3 mil brasileiros morrendo por dia, nos gabinetes do Ministério da Saúde, dos extretores do Ministério da Saúde, passava todo tipo de vigarista, estelionatário e de golpes em curso, articulados por um elemento chamado Roberto Ferreira Dias, que só é descoberta a partir da CPI, articulados no âmbito do setor de compra e do setor de licitação. Foi preciso a CPI, foi preciso, sobretudo, a coragem de um servidor público, Luiz Ricardo Miranda, que aqui se faz um destaque, viu, Tiago? Luiz Ricardo Miranda teve que ser em curso após a CPI, isso é o que é mais lamentável, o que é mais criminoso na omissão que se tem na conclusão do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Veja, nós temos Luiz Ricardo Miranda, um servidor público que colocou a vida em risco que hoje está escondido sob o programa de potição até testemunhas e que, na prática, foi apenado pela investigação que foi colocada em curso. E os responsáveis pelo golpe, todos livres no exercício de suas funções, como é o caso de Roberto Ferreira Dias, como é o caso do deputado Ricardo Barros, que continua como líder do governo. Se você tem uma das piores consequências da não punição dos responsáveis, é esta. Um servidor público que denunciou teve que, na verdade, cumprir uma pena que tem que andar escondido hoje. E os outros que foram os objetos da denúncia, como o deputado Ricardo Barros, encontram-se livres, livres e soltos. este é o resultado do desmonto das instituições no governo de Jair Bolsonaro. Mas, veja, sem a CPI, isso não se saberia. Ninguém saberia de Davat, de Precisa, de Covaxin. Todos pensavam que era só negacionismo do governo, aquela história da negativa das vacinas da Pfizer e da Janssen. Aliás, só teve vacina no Brasil também graças à atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito. isso em relação à corrupção. Em relação, a mesma coisa aconteceu no caso do Prevent Senior. O Prevent Senior, os médicos, eles não tinham nenhum espaço para correr e fazer denúncia sobre o que lá estava acontecendo. Foi a CPI que acolheu os médicos. Foi a CPI que deu voz aos médicos. E foi a CPI que obrigou as medidas de ajuste em relação ao Prevent Senior. Sobre o negacionismo que teve impulso na CPI, aí era o risco da investigação parlamentar. Nós tivemos lá, lamentavelmente, colegas que toparam pagar o preço de defender o governo Jair Bolsonaro. Pagar o preço de defender o governo Jair Bolsonaro significa ter que defender cloroquina, ter que defender, ou como tinha um colega lá, tinha que defender lá, tinha que defender o médico, o Didier Raul, que ficou conhecido no anedotário da CPI, de Jair Raul, no anedotário, no acompanhamento das redes sociais. Tinha que defender esse tipo de coisa. Tinha que defender o negacionismo, tinha que defender a morte. São parlamentares. Mas, vamos longe, até um dia desse, um desses colegas fez uma sessão com negacionistas lá, criticando vacinas. o confronto que era tratado na CPI é o confronto dos nossos tempos. Era o confronto dos nossos tempos. Com o parlamento e a casa de representação da sociedade, tinha espaço para esse tipo de voz lá dentro. Mas, esse era o confronto dos nossos tempos. É o confronto dos nossos tempos que tem. O parlamentar, lamentavelmente, lamentavelmente, felizmente, o parlamentar tem liberdade de opinião, palavras e votos. Felizmente, do ponto de vista da saúde pública, lamentavelmente. mas era a circunstância que nós tínhamos que conviver. Apesar disso, eu acho que a CPI cumpriu um papel indispensável em agilizar a vacinação e descortinar os esquemas de corrupção que estavam em curso. Sem dúvida, senador. Kátia? Eu vou fazer um gancho, senador, exatamente nesse ponto da importância do que a CPI desvendou e, realmente, se a gente pudesse contabilizar as mortes que foram evitadas pela CPI. Infelizmente, a gente não tem como fazer isso. Está muito relacionado a esse acesso à vacinação, etc. E eu queria conectar isso com o que o senhor falou sobre a voz solitária no Senado e o momento que a gente está agora para eleições. O senhor falou do esforço para ter uma nova CPI. A gente sabe que uma nova CPI, em termos de responsabilização, com a Procuradoria-Geral da República Atual, não vai acontecer nada. Poderia acontecer, trazer de novo a visibilidade, porque o caos continua, o negacionismo continua. Mas a minha pergunta é, nesse momento, prévias eleições, com tantas articulações políticas, há espaço para uma nova CPI? E outra, conectado com isso, a CPI ainda faz parte da agenda do eleitorado brasileiro, com a crise econômica e com outros temas que estamos enfrentando, há espaço político no debate da sociedade para uma nova CPI? Cátia, eu acho que hoje esse espaço e essa janela estão se fechando. Havia espaço, nós estamos no mês de março, há dois meses, quando nós propusemos, esse espaço existia, quando estava em custo. A continuação do negacionismo, esse espaço existia. por isso que eu advoguei em outubro que a CPI nem tivesse encerrado. Porque, a essa altura, como você muito bem reporta, nós temos a agenda eleitoral adiante, temos a agenda agora da crise econômica, que deve se agravar com o conflito, com a invasão russa sobre a Ucrânia, então, que deve ter destaques de agravamento. e nós temos uma agenda, estamos em março. O grande desafio ao final do ano, se me perguntar, você me perguntar, Cátia, qual o seu sonho de Natal para 2022? Nós terminamos 2022 em um país que ainda esteja sob a égide de sua Constituição, sob a égide do regime democrático, com respeito às eleições, esperando a aposta do próximo presidente eleito, que eu espero que não seja impulsionado, mas se o for, pela força das urnas, que ele tome posse, por mais trágico que seja uma nova quadra que se avizinha. Mas, meu sonho de Natal é que seja esse, que nós cheguemos a isso. Então, a agenda que nós temos hoje é esta, né? Eu considero que realmente há o espaço, o ideal não era nem eu ter, nós temos advogado a nova CPI em janeiro, o ideal deveria ter sido em outubro, e por isso eu acho que em perspectiva histórica foi um erro, nós temos continuado as investigações da CPI, sobretudo, para pressionar e afastar o governo a fazer o que ele continuou não fazendo nos meses que se seguiram. Miguel, vou furar a fila aqui, eu quero fazer uma pergunta agora, com base do que o senador falou. Senador, está tendo essa discussão agora que parece que o ministro vai decretar que não é mais uma pandemia ou epidemia, quer dizer, isso não é nem função do ministro, e quem decreta pandemias é a Organização Mundial de Saúde e não cabe a nenhum Estado soberano ou não decretar que a coisa mudou. O que me preocupa nisso é que deixa de ser uma prioridade, deixa de ser uma emergência, e a gente ainda tem parcelas enormes da população que estão descobertas com as consequências. São os órfãos, as pessoas que estão passando fome, e quando você bota isso num contexto, grandes ações sociais que a gente tinha antes desse governo tomar posse, acabaram, então o programa Cisternas acabou, o problema no semiárido só está piorando, o Minha Casa Minha Vida acabou, veja o que aconteceu em Petrópolis, a gente tem milhões de brasileiros que vivem em condições totalmente desfavoráveis, e aí junte-se a isso o novo relatório do painel de mudanças climáticas, ou seja, você junta as duas coisas, só vai ter desgraça daqui para frente, o que pode ser feito, eu não sei nem se alguma coisa pode ser feita, mas assim, quem vai ser a voz para começar a dizer que o ministro não cabe a ele trazer essa mensagem que acabou, a gente já tem tanta mensagem ruim circulando, e daqui a pouco, se a gente não tem clima para uma nova CPI, e a gente começa a dizer que a coisa acabou, o que vai ser no Brasil daqui a cinco meses? Bom, Márcia, lá vai a gente de novo para o Supremo Tribunal Federal, esse aqui é o arena que resta para um serviço desse tipo. Veja, essa atitude, eu não crio mais expectativa nenhuma sobre o senhor Massaro Queiroga, eu acho que terminando esse período, ele deixando de ser ministro, ele vai ter uma dificuldade para se restabelecer ou se reencontrar de novo com os seus pares médicos, aqueles médicos destinados e dedicados à medicina e à ciência. Esse tipo de ação, de atitude, equivale à atitude do ditador, já que o Miguel perguntou ainda há pouco sobre as autocracias em curso no mundo, esse tipo de atitude, Márcia, se equivale à do ditador bielorrusso, que no começo da pandemia, lembra? Dizia que ia derrotar o vírus com vodka. Decreto de fim da pandemia equivale à mesma coisa. Esta vai ser mais... Nós vamos travar em relação a isso a batalha com os mecanismos que nós temos para batalhar, para lutar, que temos feito insistentemente ao longo desse período. Ações no Supremo Tribunal Federal, provocar as instituições em relação a isso. Vamos agir novamente com isso. Agora, esta será mais uma das inúmeras consequências. o Thiago perguntou ainda há pouco sobre as consequências e a Cátia também sobre o trabalho da Comissão Parlamentar do Inquérito. Eu acho que nós conseguimos salvar muitas vidas, impedir que a tragédia fosse muito maior. Nós poderíamos ter hoje mais de um milhão de mortos, sobretudo por ter forçado a vacinação. mas tem outras coisas que nós não conseguimos impedir. Quando eu vejo Márcia, Tiago, Cátia, os números de mortos que nós tivemos e a possibilidade que... Veja só, só a vacina da Pfizer, para dar um exemplo. Teve uma discussão no governo dia 23 de dezembro para a aquisição da vacina da Pfizer. Dia 6 de janeiro foi editada uma medida provisória. Essa medida provisória foi editada sem o dispositivo legal que possibilitaria a compra da vacina da Pfizer. Eu fiz uma emenda que poderia resolver o defeito da medida provisória. Nós aprovamos esse projeto de lei, nós aprovamos esse projeto de lei em fim de fevereiro. Fez um ano agora que aprovamos esse projeto de lei. O governo só veio comprar, sancionar esse projeto de lei em 10 de março. As vacinas da Pfizer só vieram a ser compradas dia 20 de março. A essa altura nós estávamos com 3 mil mortos, quase 4 mil mortos por dia. Então, veja, quantas vidas não poderiam ser salvas. Então, Márcia, quando falamos de consequências, esta é só mais uma das inúmeras consequências da tragédia que nós tivemos. Quantas vidas não foram interrompidas, quantas famílias deixaram de ficar unidas, deixaram de ser constituídas. Quantos brasileiros, quanto o terror invadiu a vida dos brasileiros. As consequências disso serão, pelas décadas que virão, serão pela existência nossa que virá. Miguel. Obrigado. A minha pergunta é um pouco, quer dizer, durante a pandemia tem, dentre as milhões de vítimas da pandemia, acho que vale destacar o Ministério da Saúde, que foi tremendamente aparelhado ao longo desse processo todo e, muitas vezes, em grande medida, pelos militares. E eu sei que a gente ia fazer uma pergunta específica sobre o ministro Craga Neto, mas a minha pergunta é se existe a possibilidade ou quais são os meios do Legislativo poder responsabilizar de fato o Exército Brasileiro pela sua contribuição ao desmantelamento do Ministério da Saúde e, portanto, ao agravamento da pandemia de Covid-19. Quer dizer, a gente viu um dos generais mais destacados do nosso Exército, que conduziu um dos projetos mais elogiados do Exército Brasileiro que é o Ex-Mis Pazuello e, no entanto, foi a tragédia que foi. Então, a minha pergunta é o que o Legislativo pode fazer para responsabilizar uma corporação que esteve diretamente implicada no desmantelamento do Ministério da Saúde e diretamente implicada no resultado da pandemia no Brasil. A gente fala muito do Bolsonaro, mas existem instituições brasileiras diretamente associadas a isso. Miguel, como eu já disse, eu acho que teve um erro na condução. A Comissão Parlamentar do Interno teve inúmeras virtudes, mas teve também suas vicissitudes. Um deles foi não ter convocado o Geraldo Braga Neto. Por outro lado, ele é um dos indiciados. Tem crimes apontados sob a responsabilidade dele. Tem crimes apontados. Esta, melhor dizendo, é uma das lamentáveis consequências da omissão hoje da parte da Procuradoria-Geral da República em ir adiante nessa responsabilização. Miguel, eu acho que o agente do ponto de vista histórico pagou um preço da nossa chamada transição lenta, gradual e segura. Eu acho que pagamos preço do ponto de vista histórico nesses 30 anos de não ter deixado claro que os crimes que foram cometidos pela nossa ditadura outrora deveriam ter sido responsabilizados. Acho que, mais uma vez, nós estamos recaindo em um pecado e uma omissão histórica. Mais uma vez, com os mesmos atores. E, dessa feita, se na transição democrática o pecado e a omissão foram da elite política, desta vez a omissão não estará sendo somente da elite política. Talvez, por parte da elite política, tenha faltado um pouquinho mais de coragem. Como dizia o Danton na Revolução Francesa, um pouco de audácia, sempre audácia. Tendo um pouquinho de audácia. Mas tem também uma omissão institucional de outros atores. É por isso o seguinte, eu sempre... Eu acho que a gente tem que, sempre que possível, jogar as pedras que são necessárias na classe política. Mas, para nós termos chegado na tragédia do bolsonarismo e, para nós estarmos vivendo o passar dessa tragédia do bolsonarismo, a gente tem que, também, apontar as pedras para os outros atores institucionais que têm se cometido. Obrigada, senador. Malu, você pode fazer as suas duas perguntas. Ela tem crédito para três, ainda tem tempo. Eu não sei disciplinada, mas se deixar, eu vou fazendo. Mas é o seguinte, uma coisa... Então, eu vou fazer duas em uma, vamos lá. Que eu acho que é um tema que a gente não falou aqui ainda, mas que foi muito relevante ao longo de toda a pandemia. Eu acho que a CPI tentou avançar por aí, mas a impressão que eu tenho, o senador me corrigiu se eu estiver errada, é de que não avançou muito, que é o caso das fake news. A gente viu ao longo da CPI uma tentativa de avançar mais para tentar descobrir como eram formadas as redes que alimentaram o negacionismo e todas essas teorias não comprovadas, teorias sobre medicamentos de eficácia não comprovada. E depois que acabou a CPI, uma coisa que muito me impressionou, imagino que a vocês também, foi a força que essas redes de fake news tiveram para impedir, para afugentar os pais da vacinação infantil. Acho que isso foi muito sério e demonstrou que essas redes continuaram operando de forma muito eficiente. Então, eu queria a sua avaliação. Por que que não se avançou tanto em relação às fake news? Teve até um momento ali que se cogitou compartilhar dados das fake news com a CPI da COVID. Aparentemente, isso não foi muito longe. E, por outro lado, do que se descobriu? O que é possível saber? O que vocês descobriram que pode ajudar a gente a tentar coibir fake news agora durante as eleições? Então, uma pergunta em duas partes. Por que que não avançou muito e do que avançou? O que é que vocês viram que a gente pode usar como mecanismo, como ferramenta nas eleições? Malu, veja, essa é uma questão não somente do enfrentamento à pandemia e da CPI. Essa é uma questão da lógica da continuidade do nosso regime democrático. Nós tivemos um bom passo no âmbito da CPI, que foi o compartilhamento do inquérito de fake news da parte, e agora sim, fazer a citação correta, dirigido pelo ministro Alexandre de Moraes, fez a citação do ministro no momento que não estava colocado. Então, nós fizemos o compartilhamento dessas informações. Algumas informações que nós apuramos nos levou a atores que tiveram... Sabe o que é estarecedor, Malu? É que os mesmos atores, boa parte dos mesmos atores que tiveram papel no propagandeamento, na propagação de fake news no curso da pandemia, fake news para invasão de hospitais, fake news tipo de que não existiam cadáveres sendo sepultados, mortos sendo sepultados no cemitério de Manaus, fake news trágico desse tipo, ou fake news do tipo de que a vacina da Pfizer era uma vacina que trazia morte e outras coisas, mesmo os atores que atuaram antes atuaram depois, menos de um mês depois do entregue para o relatório, em relação à vacinação infantil. Eu vou dar o nome de um personagem que foi indiciado pela CPI, Otávio Facuri, vice-presidente, esse daí tem um bunker de fake news. O senhor Facuri é vice-presidente, o senhor Facuri é o vice-presidente de uma instituição chamada Instituto Força Brasil. esse Instituto Força Brasil, ele era o principal operador, congregava uma série de outras organizações que atacavam opositores do regime e ao mesmo tempo propagandavam fake news em relação à pandemia. Esse senhor, ele foi responsável por milhares de mortes, milhares de mortes. Terminou a CPI, o que é que ele faz? Ele busca... Qual é o papel, qual é a ação do criminoso? Serve para ele, iniciado pela CPI, serve para Ricardo Barros também. Eles tentam intimidar os membros da CPI. A gente não pode perder essa história. agora que é começar a parte boa, os detalhes sórdidos. Oi, estão me ouvindo? Cadê, senador? Volta para contar. Volta porque cortou. Fala tudo de novo do Otávio Facuri porque cortou. Ele tentou intimidar os membros da CPI. Isso. Parou aí. Ele tentou intimidar. Tem dois exemplos claros de personagens investigados que buscou intimidar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Seja o senhor Ricardo Barros, seja o senhor Otávio Facuri. O senhor Otávio Facuri terminou indiciado pela CPI e, ao mesmo tempo, processa, entra com uma série de ações processando os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele, claramente, é um dos artífices. E veja, ele continua livre, leve e solto. o relatório da CPI. Nós fizemos questão de as conclusões que nós investigamos sobre fake news, Balu, levar de volta ao ministro Alexandre de Moraes. Eu advogo e vou procurar o ministro Alexandre de Moraes e acho que os demais membros da CPI devem também procurar o ministro Alexandre de Moraes porque algumas providências devem ocorrer no âmbito do relatório da CPI antes do processo eleitoral. Tem gente que fez fake news na pandemia, atacou opositores, fez fake news nas eleições e estão livres, leve e solto para operar nas eleições deste ano. É assim, tem que ter duas ações claras da parte da institucionalidade brasileira. Uma é do Supremo Tribunal Federal. O inquérito de fake news tem que ter conclusão e tem que ter responsabilizações. Seja para Carlos Bolsonaro, seja para Otário Facuri, seja para tantos e tantos outros. A outra, a Câmara dos Deputados, eu advogo que tem que ter, e o inquérito tem que ter algumas providências. Malu, não foi à toa que eu pedi que no âmbito deste inquérito o ministro Alexandre de Moraes ouvisse o senhor Carlos Bolsonaro em função da sua visita à Moscou, junto com o Putin. talvez, eu não sei nem se somente em relação a Moscou, mas, sobretudo, em relação à presença dele na visita à Urbana Hungria, logo em seguida. Porque a gente tem que entender a obra de Empoli, os engenheiros do caos, eu acho que nos mostra um dos caminhos de como funciona essa, alguns chamam de internacional conservador. eu que virjo. Ser conservador é uma coisa. Ser conservador, Churchill era conservador. Inclusive, merece meu respeito e minha admiração, que foi a única voz na Europa a resistir ao fascismo e cumprir o seu tributo, seu dever para com a história. Isso é ser conservador. Ser fascista é outra. O que nós temos no mundo hoje, em curso, é um internacional fascista. Um internacional fascista. Um internacional que tem Orbán na Hungria. Um internacional que tem Trump nos Estados Unidos. Um internacional que tem Bolsonaro no Brasil. Então, tem duas coisas que têm que ser investigadas. É a presença do senhor Carlos Bolsonaro do outro lado, gabinete do ódio, em Moscou, mas a presença dele sobretudo na Hungria. Sobretudo na Hungria. Porque é daí que parte a articulação internacional. É daí que parte os perfis fakes que endereçam na própria Hungria, que tem endereço na Macedônia, que tem endereço em, como disse o Miguel agora, em autocracias espalhadas aí pelo mundo. Eu acho que uma das providências institucionais que tem que ter em relação a isso. Porque a impunidade que paira sobre estes é o ovo da serpente que pode conspirar sobre eleições de outubro aqui no Brasil. Então, eu acho que tem uma coisa mais importante para o país nesse momento. É o inquérito de fake news que está sob a direção do ministro Alexandre de Moraes. E ele tem conduzido bem isso daí. E o projeto de lei sobre fake news que está no Congresso Nacional sobre a relatoria do deputado Orlando Silva na Câmara dos Deputados e que tem quanto antes de ser colocada a votos. A aliança fisiológica que sustenta Jair Bolsonaro em torno do Centrão não cria ilusões, não. Porque, em última análise, se houver a ruptura da ordem democrática, não tem espaço para os negócios do Centrão. Sem democracia, não tem espaço nem para os negócios do Centrão. Entendeu? Sem democracia, não tem espaço nem para as vantagens que eles ganham com o Jair Bolsonaro. Um Jair Bolsonaro reeleito é o pior negócio para eles. Porque um Jair Bolsonaro reeleito não precisará deles. Então, os coleguinhas corruptos de Brasília fiquem com as antenas de pé, porque se Jair Bolsonaro triunfa também como presidente, não tem espaço nem para os negócios que eles defendem. Bom, gente, eu sei que o senhor tem outro compromisso agora, senadora, então eu queria agradecer imensamente Tiago, Kátia, Miguel e Malu por ter participado dessa conversa. Acho que está mais do que claro que os desafios são enormes e esse ano é um ano crítico para a democracia do Brasil e para o futuro do Brasil. Então, senadora, obrigada pela sua franqueza nessa conversa e que o senhor continue sendo uma voz lutando pela verdade e pelos direitos de cada brasileiro. É bom ter vozes como o senhor que a gente puder fazer também como acadêmicos e jornalistas para ampliar essas vozes. Conte conosco porque a gente quer o mesmo objetivo, é manter a democracia e dar uma vida digna para os brasileiros. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu trabalho e pela sua voz. Obrigada a vocês todos. Obrigada. Márcia, eu quero agradecer a todos vocês, Márcia, Kátia, Tiago, Miguel, minha querida Malu, sempre bom estar perto de você. Obrigado pela oportunidade, sobretudo, para ter falado, colegas, alguns colegas entendem muito bem isso, mas, sobretudo, estar falando para acadêmicos de Harvard, porque, veja, eu quero aqui rogar por um acompanhamento internacional do processo de corrosão da democracia brasileira. isso vai ser necessário, isso vai ser fundamental para que a luta que está sendo travada aqui não seja à toa. Eu repito, aproveito a audiência aqui, Márcia, para alertar. Não é um jogo de palavras, não é uma simples retórica política de circunstância. A batalha, a mais importante batalha da história da democracia brasileira se travará este ano. É isso, lutaremos. Obrigada, senadora. e a mais importante Legenda Adriana Zanotto